A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça mantém condenação do Google em caso de concorrência desleal com links patrocinados. O colegiado manteve decisão de segunda instância que condenou o Google Brasil Internet a pagar indenização por danos materiais e morais. Os ministros do STJ entenderam que a limitação de responsabilidade do provedor de pesquisa, prevista no marco civil da internet, não se aplica na comercialização de links patrocinados. O caso teve início quando o nome de uma empresa foi vendido para uma concorrente como palavra-chave na plataforma de publicidade Google Ads. Quando as pessoas pesquisavam por aquela palavra, a concorrente aparecia antes da real dona da marca, causando um desvio de clientela. Além de condenar o Google Brasil a indenizar a empresa vítima, a Justiça de São Paulo proibiu o provedor de comercializar a marca em discussão na ferramenta de links patrocinados. A relatora do recurso impetrado no STJ, a ministra Nancy Andrighi, afirmou que a marca de uma empresa não pode ser considerada palavra genérica e deve receber tratamento diferente das demais palavras-chave. De acordo com a ministra, apesar de a legislação atual não prever especificamente o mercado de links patrocinados, direcionar o consumidor para o link do concorrente configura meio fraudulento. A terceira turma seguiu o entendimento da relatora e, ao confirmar a responsabilidade do Google, entendeu que o provedor de pesquisas não é mero hospedeiro de conteúdo gerado por terceiros, mas sim fornecedor de serviços de publicidade digital que podem se configurar como atos de concorrência desleal. De acordo com o colegiado, o objetivo não é vedar a publicidade por meio de links patrocinados, mas somente a compra do domínio de marca concorrente para aparecer em destaque na busca paga.